Sua do céu, acabou que já pegou aqui, que é aquilo ali, gente? Pacoado pão de queijo, massa, que marmota, pela mãe do guarda. Massagou os pãos de queijo, tudo. Temperou ali uma carne, pegou uma cebola. Os dentes já massagou espinicou. Pegou umas pimentas também. Tem dó também, não. Subacó, que é aquilo, é pernil, gente. Põe numa panela de pressão, é nada. Subacô, tem uma cervejinha preta ali, ó. Mas vem fazendo ali uma salmonelazinha, depois vai colocar cola sem gás. O que que é, tá arrumando pra... é nada. Por essa eu não esperava, não. Fiadazul. Não, me deu uma rendiravorda no trem aqui, que eu vou te contar uma coisa, viu? Vou querer, vou ter que querer.